Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bora fazer uma maquiagem com os produtos mais vendidos da Sephora Brasil Sephora, Sephora, seja lá como vocês falam Separei de acordo com cada categoria qual que é o mais vendido E pode-se dizer que são os meus produtos favoritos também Então é só antes de começar esse vídeo, se você é novo por aqui, já clica aí no se inscrever Ativa as notificações pra ficar por dentro das novidades e receber os próximos conteúdos E já deixa seu like também, que é muito importante pra mim Eu já estou com a minha pele hidratada e hoje eu vou começar usando primer Sim, primer, eu raramente uso primer no meu rosto porque não tem os poros tão dilatados Ah, e só uma observação, eu tô com a pele um pouco marcadinha porque eu fiz limpeza de pele anteontem Então tá ainda meio vermelhinha, mas é só isso Eu vou usar o primer da Benefit É óbvio que esse aqui é um dos primers mais vendidos, extremamente famoso há anos É impossível você gostar de maquiagem e nunca ter visto alguém usando esse primer aqui Vou colocar aqui um pouquinho no meu dedo Ele fecha todos os buraquinhos Eu gosto de aplicar, ó, dando batidinhas e pressionando onde é um pouquinho mais aberto E é sempre essa região aqui que pra mim me incomoda mais De resto tá super tranquilo Eu fiz laveando o meu rosto, aquele laser que fecha todos os poros, tira todas as manchas Fiz em janeiro, aí agora eu fiz a limpeza de pele só de manutenção porque eu uso muita maquiagem Tipo assim, é impossível manter a pele sem fazer uma limpeza Mas ela tá muito mais linda do que tava antes Vocês podem comparar com os outros vídeos aqui do YouTube Meu Deus do céu, tinha muita mancha de acne Não sei se pela câmera dá pra perceber que ele dá efeito blur Porque eu tô com um hidratante bem pesadinho, né? A pele tá bem hidratada Mas ele deixa aquele efeito muito suave Parece que passou aquele filtro Paris aqui em cima dos poros A base mais vendida, infelizmente, eu não tenho Que é da Dior Inclusive eu queria muito essa base Aquela backstage, a gordinha, sabe? Que é uma embalagem meio redondinha Gente, ela é muito bonita E já testei na loja, ela é muito bonita mesmo Só que eu não tenho Então eu vou direto pro corretivo E nós vamos fazer uma pele com o corretivo hoje O corretivo mais vendido é o da Too Faced Eu tenho duas cores porque eu errei na escolha Eu tenho o Swam, que é mais claro E o Porcelain Esse aqui é o Born This Way Também é um corretivo muito antigo e muito famoso Vou começar usando o Porcelain Que é um pouquinho mais amareladinho Pra cobrir as manchinhas Então eu vou aplicar aqui na testa Vai neutralizar a minha olheira também É um corretivo hidratante Que eu amo Ele tem longa duração Alta cobertura Não precisa usar muito E eu já vou aplicar o Swam Que é mais clarinho Porque ele é bem claro E aí eu vou misturar na hora de espalhar Vou aplicar aqui no início Aqui na lateral Um pouquinho aqui na testa Assim, que daí eu misturo Vou usar o pincel RT300 Da Real Techniques Esse kit, aquele kit essencial É um dos mais vendidos também Vou vir espalhando, dando batidinhas Misturando as duas cores E já, ó, esfumando pra baixo Esse produto rende Porque ele tem uma cobertura muito alta A fórmula dele não é tão líquida Não é tão fluida Mas é que também o meu já tá meio velhinho, né Mas ele tem aquela textura mais mousse Onde eu passei o primer Eu gosto de ir também dando batidinhas Pra assentar o produto Aqui no queixo Olha a cobertura disso, gente É bizarro E eu vou vir com uma espondinha úmida Essa aqui, aquela mini da Marisade Pra dar o acabamento final E misturar tudo de uma vez aqui Fiquei sabendo que a Oceane Tá relançando as esponjinhas Na linha da Oceane Tô muito feliz com isso Preciso comprar pra testar Mas falaram que é igualzinha A da Marisade Já apliquei um pouquinho aqui Na pálpebra também Bronze cremoso Mas vendido É o de Rare Beauty Marca da Selena Gomez Eu tenho na cor Bright Side Que é um tom mais clarinho Vou aplicar direto aqui na pele Ele é muito cremoso Nossa, é assim Até gostoso de passar Tão macio Tão molinho Sério, acho que esse aqui É o contorno mais cremoso Que eu já usei na minha vida A fórmula dele é realmente muito boa Ela esfuma com muita facilidade Por isso que eu já vim aplicando Direto aqui na pele Normalmente eu gosto de pegar com o pincel Porque acaba dando um acabamento mais bonito Mas ele é muito cremosinho E muito fácil de usar Esse aqui é o pincel da Real Techniques também Esse é o RT200 E eu achei essa cor perfeita pra mim Como é um bronzer em stick Algumas cores são mais quentes, né? Porque é bronzer Eu não sei se tem um tom super acinzentado Da cor que eu gosto de contorno Tipo aquele da Fenty O Amber Que é super cinza, sabe? Bem frio Mas esse tom aqui Eu achei belíssimo Ele dá Ele se encaixa bem Como um contorno também Embaixo pode espalhar Já esfumando Não tem problema E é até importante Deixar bem esfumado Pra espalhar aqui no nariz Eu uso um pincel menorzinho Esse aqui é o BT8 Da Macrylan Outro bronzer mais vendido Da Sephora É o da Benefit Clássico Hula Eu não vou usar ele hoje Porque eu achei que já deu Uma cor bonita Tinha separado pra usar Mas eu não sinto necessidade De aplicar mais bronzer aqui Mas esse queridinho Também é aquele item Que assim É impossível você nunca ter visto Na vida Blush mais vendido Rare Beauty também Eu acho que esse aqui Era bem previsível Esse blush ficou muito famoso Na internet E ele de fato É muito pigmentado Vale todo o hype E é um blush que vai durar assim O resto da sua vida inteira Porque uma gotinha É necessária pra fazer a maquiagem Eu tenho a cor Happy Que é esse tom de rosa lindo Vou colocar aqui No cima da maçã E vou espalhar com um pincel Esse aqui é o F4 Da Macrylan Vou dando batidinhas aqui Deixando o produto mais pigmentado Onde eu quero Dica pra usar ele Tem muita gente que tem dificuldade Porque ele é bem líquido E bem pigmentado Coloca pouco produto Ou coloca produto No dorso da mão E vai construindo Essa pigmentação por aqui Eu já tenho prática Então eu coloco direto Aqui na pele Mas pra quem não tem Eu acho legal Colocar no dorso da mão Colocar em alguma plaquinha Fica mais fácil De esfumar A Selena acertou demais Na marca dela, né? Quero mais produtos ainda agora Eu tenho dois iluminadores Que são os mais vendidos Primeiro de Rare Beauty também Que é o Positive Light Que é o iluminador líquido A minha cor é a Mesmerize É um tom mais rosadinho Esse iluminador é lindo Eu vou aplicar um pouquinho dele Eu ia falar que eu não ia usar Mas eu vou colocar um pouquinho aqui Pra vocês verem Eu não uso tanto Porque eu prefiro usar ele Quando eu não tenho que selar a pele inteira Então, agora sim Por exemplo, quando entrar o frio Vai ser um produto que eu vou usar Sem parar Porque daí não tem necessidade De selar essa área também Mas quando tá muito quente Eu tenho que selar E eu sinto que acaba perdendo Um pouco o efeito dele, sabe? Porque você vem com pó por cima E ele é bonito pra fazer Esse efeito aqui na pele Aquele glow que vem de dentro Aquele glow super natural Porque ele não tem partícula de brilho Vou aplicar aqui no nariz um pouquinho E eu gosto de espalhar com o dedo Porque a textura é igual Do rosto Pele com pele Então, eu acho que ele adere muito bem E aí eu vou vir também Com a paleta mais amada de todas Dior Backstage Na cor 1 Que é aquela universal A que todo mundo quer E a que sempre esgota muito rápido Gente, assim Eu guardo na embalagem Eu sou essa pessoa que gosta De guardar tudo nas caixinhas Olha isso Ele realmente vale todo o hype, tá? Eu demorei pra comprar Comprei recentemente Na Black Friday E ele vale cada centavo Porque não é uma paleta só de iluminador É uma paleta de iluminador De blush Dá pra usar como sombra Então, assim É um produto que você vai usar muito Pra fazer aquele look completo com ela É perfeita Às vezes eu tô em São Paulo Eu levo só ela Faço esfumado Passo como iluminador Ilumina minha bochecha também Fazendo aquele blush mais rosadinho Brilhante Sério Ela é perfeita Vale investimento Até mesmo quando não tá na promoção Mas se vocês conseguirem comprar na promoção Melhor ainda Vou pegar aqui o douradinho Que eu gosto de usar como iluminador Venho aplicando Já esfumando O brilho que ela dá Também é super suave É um iluminador fino Tem algumas partículas Mas são muito finas Ele fica muito bonito Gosto de aplicar um pouquinho Aqui abaixo da sobrancelha também Fazendo a ligação com a lateral E sério Olha esse glow Magnífico Agora selar toda essa pele E óbvio que o pó mais vendido É o da Laura Mercier Há anos também Esse pó faz muito sucesso Eu não tenho ele aqui pra mostrar pra vocês Mas eu tenho o pó nacional mais vendido Que é o da Bruna Tavares E chega aos pés da Laura Eu tenho na cor Unique Quartz Esse é aquele que é clarinho e um pouquinho mais rosado Não é um pó super rosa Mas ele tem aquele pingo mais rosado Vou tirar onde ficou acumulando aqui produto Usei um hidratante bem pesado Então é normal que dê uma acumuladinha E eu já venho selando aqui com uma almofadinha Dando batidinhas Pressionando bem Esse pó entrega efeito blur Aquele efeito Photoshop Eu já vou fazer o baking aqui embaixo Pra gente fazer a maquiagem dos olhos E não sujar a pele E selar algumas partes só que são mais oleosas Então vou selar aqui a testa E aqui a pálpebra também ficou acumulando Vem tirando do acumulado Pra não interferir na hora de passar sombra Se você deixar assim Você vai aplicar sombra Você pode limpar Mas se você vai aplicar sombra Talvez volte a acumular Mas aí aplica uma camada fina Pra também não interferir na pigmentação Do produto que você vai colocar por cima Vou fazer o baking aqui da lateral do rosto também Pra fazer a marcação E dar aquela desenhadinha As paletas de sombras mais vendidas Estão sendo da Norvina Que é filha da Anastasia Beverly Hills Tanto que vocês podem ver lá na embalagem Tá Norvina Anastasia Beverly Hills É a mesma marca, digamos assim Só que é uma linha mais diferente Mais assim, coloridona Mais criativa, sabe Ela puxa mais pra esse lado As cores estão bem vivas mesmo Meu sonho é ter aquelas paletas Eu ainda vou comprar Não tenho nenhuma Tenho a da Anastasia só Da Norvina não consegui ainda Porque ela realmente veio com preço Muito caro no Brasil Tipo, 600 reais uma paleta Ela é enorme, tá Tipo, é um quadradão gigantesco Só que 600 reais é puxado, sabe E eu acho que ela está nas mais vendidas Porque tem promoção Duas cores que estão ali no topo Estão por 299 Então eu acho que é por isso Que está ali Aí eu estava dando uma olhada Nas outras paletas mais vendidas Temos da Fenty Beauty A da Anastasia Não sei por que motivo As que eu tenho não estão ali Mas são paletas lindas Aí temos uma nacional Super vendida Não só na Sephora Que é essa aqui Da Mari Saad A Special Day É uma paleta clássica, né Com tons neutros E aí antes de usar ela Pra gente não fazer um look Tão básico assim Eu vou usar os BT Velvet Que estão ali nos tops Sombras mais vendidas Não só de paleta Na aba Sombras Vocês vão encontrar Os Velvet Ali no topo Eu vou usar a cor Hermione Pra fazer o fundo Que é um tom de rosa Queimado Bem fechado Vou aplicar direto Na pálpebra Vou dando batidinhas aqui Pra cor pigmentar Gosto de aplicar A sombra líquida Assim Quando eu vou fazer fundo Eu aplico direto na pálpebra Dou batidinhas Onde eu quero que a cor Fique mais intensa Que é aqui na pálpebra móvel E aí eu subo Esfumando Fazendo movimento circular De vai e vem aqui no côncavo Só essa cor Já fica linda aqui nos olhos, né Rente aos cílios inferiores Quero deixar uma um pouquinho diferente Então eu vou usar o Lavanda Que é um tom de lilás Também acinzentado Então ele vai casar aqui Com o Hermione Vou pegar com um pincelzinho De precisão Esse é da Ruby Rose É o H-O-E-5 Rui 5 Eu não sei qual que é O nome dessa coleção Eu venho aplicando Aqui embaixo E vou até o comecinho Eu amei Essa combinação O que vocês acharam? Agora da paleta da Mari Vou usar primeiro A sombra ring Que é a que tem mais partícula de brilho Vou aplicar no início Dos olhos Eu amei Com o fundo E vou esfumando Assim pra dentro Eu sempre uso Um dedo pra aplicar E outro dedo Eu vou Esfumando Aplicar até no cantinho Lacrimal Descendo um pouco aqui Pra parte de baixo Tô com a unha curtinha Então tá bem fácil De aplicar agora Aqui no cantinho Marrom escuro Marrom escuro agora Com um pincelzinho De precisão Esse também é da Ruby Vou aplicar bem próximo Da raiz dos cílios No cantinho externo Pra gente Curecer Esse cantinho Dá uma leve Puxadinha Na diagonal Também Vou aplicar Só um tiquinho No cantinho externo De baixo E dar uma esfumadinha De leve com ele Porque é um pincel De precisão Então não vai esfumar muito Agora eu vou vir Com o Velvet Blackberry Que é um tom De tipo Vinho Bordô Sabe? Bem escuro Vou pegar com um pincel De delinear Esse aqui é o W145 Da Macrylan E fazer O Foxy Aqui do começo Então eu vou puxar Como se fosse Continuação aqui Da parte de cima E puxar Sentido linha d'água Na verdade Ele tá mais Pra um tom Arrocheado É tom de Blackberry Gente Vou passar dentro Da linha d'água Nossa Eu amei Essa combinação De cores Um dos lápis De olho mais vendidos É o da Bruna Tavares Esse aqui Ele é relativamente novo Lançou no ano passado BTI Pencil Vou usar o preto Na linha d'água De cima Pra dar acabamento Pros cílios Vou passar aqui Dentro E a máscara de cílios Mais vendida É uma das minhas Favoritas Porque é realmente Maravilhosa É a da Fenty Beauty A Hela Tic Quem me segue lá no Instagram Já me viu falando muito dela Gente Ela é perfeita Deixa os cílios Bem pretinho Volumoso Vou aplicar Desde aqui da raiz E a ideia dela É ser aquela máscara Que deixa mais pesada Tá? Então ela é um pouquinho Mais grossa Tanto que quando ela foi lançada Ela veio com essa propaganda Essa divulgação De cílios muito grosso Muito Volumoso E eu fiquei tão feliz Porque essa aqui Foi o primeiro produto Que eu recebi da Fenty Beauty Eu tô com o Curvex Eu apliquei no começo do vídeo Pra tirar aquela cara de sono E olha só como ela fica Com uma camada Vou deixar os cílios Debaixo Bem penteadinho Eu não ia pôr cílios Postiço Mas tô sentindo Que essa maquiagem Tá pedindo Vou colocar só um tuchinho Mais aqui pro final Pra dar aquele efeito De foxy Eu tô gostando De usar só com máscara De cílios Mas eu achei Que essa maquiagem Pediu Vou tirar todo O excesso de pó Aqui da pele Itens pra sobrancelha Disparado Anastasia Beverly Hills Está no topo Seja pra gel de sobrancelha Brow lamination Caneta delineadora De sobrancelha Essa aqui é a Brow Pen E ela é muito boa Eu tenho na cor Medium Brown Eu acho que pra mim Tinha que ser um pouquinho Mais escuro Mas eu gosto dela Dá pra fazer Fiozinhos Com ela E fica muito natural Ela é Simplesmente Perfeita E dura Muito bem Na pele Também Aqui no início Eu vou fazer Risquinhos também Vou puxando De baixo Pra cima Traçando Esses fiozinhos Eu uso ela também Pra voltar As pintinhas Do meu rosto Isso deixa A make Mais natural O acabamento Da pele E pra gente Finalizar essa maquiagem Nos lábios Eu vou usar Lapiseira De Wear Beauty E isso aqui Me deixou um pouco Chocada Eu não imaginava Que ela era Uma das mais vendidas Eu tenho na Corwise E aqui A pontinha final Dá pra girar Pra subir O produto Aí eu venho Contornando aqui Os meus lábios Corwise É um marrom escuro E eu não imaginava Que era um dos mais vendidos Porque eu não vejo Muitas pessoas falando sobre Vejo muita gringa Mas aqui no Brasil não E aí eu vou passar O gloss mais vendido Da Sephora Que não tinha como ser outro A não ser Fenty Beauty Gloss Bomb Esse aqui é o Fenty Glow É um marronzinho Nossa, o cheiro dele É muito bom Cheirinho docinho Não tem vontade de comer Olha só Esse é o resultado final Da nossa maquiagem Deixa eu tirar essas brislinhas Pra gente ver melhor O que vocês acharam? Conta aí pra mim Nos comentários Se vocês gostaram E se vocês gostam Desses produtos Que eu usei também Nossa, eu amei esse olho Achei que ele ficou Maravilhoso E o look completo também Tá muito bonito A pele nem parece Que tá sem base Ficou perfeita E eu espero muito Que vocês tenham gostado também Se você gostou Deixa aí o seu like Não esquece de se inscrever No canal E vai lá me seguir no Instagram Que eu vou postar foto Dessa maquiagem Assim fica mais fácil Pra vocês se inspirarem Pra vocês salvarem E reproduzirem aí Na casa de vocês Um beijo E até o próximo vídeo Tchau